Eu não queria abrir meu Instagram, quando tudo aconteceu, ele ficava, abre, vai, abre, o pessoal não é tão mal assim, vai, abre, ele ficava no meu pé, ele falou assim, que eu queria engajar, e ele não abria essa merda, tô brincando, gente, tô brincando, mas eu não, olha, compara, são pessoas totalmente diferentes, ele já chega, quero fazer hoje story, bom dia, que nem a Virgínia, vou pegar a canequinha lá, E a planta, a planta, e a planta, e o cacto, agora eu vou com o cacto, eu não vou fazer isso, eu falo pra ele, não, ele é assim, mas calma, tem espaço pra todo mundo, você vai se encontrar aí, eu acho super, aí, não era uma ideia, mas aí quando eu vi que criaram um fake meu, que já tava com 500k, ele teve um fake com 500k, aí eu fiquei preocupado, no dia que eu falei, porque a gente ligava pro Instagram e falava que era fake, ele mandava denunciar, os seguidores dele denunciando, denunciando, e a conta não caía, e aí passou duas semanas e a pessoa lá postando, postando foto da minha família, eu ficava... Cara, isso é louco, né, porque você fica, caraca, não sou eu, o que a pessoa pode postar, né, gente, relacionado a você, tipo assim, eu odeio cangurus, aí do nada assim... Eu fui de produzir conteúdo, que o máximo eu tinha tiktok ali, eu postava foto uma vez no Instagram, eu postava foto uma vez a cada três meses, então era bem fora disso, quando eu comecei a ver tudo, eu falava, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vou ter que abrir o Instagram pra verificar, porque aí a moça falou que ele vai ter que abrir pra verificar, quando eu abri, começou, 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 aí ele assim, bem aos pouquinhos, vai fazendo conteúdo disso, vai o que você gosta e tal, bem de levinho, aí eu falei assim, vai, eu gostei, vou deixar o Instagram. Agora eu tô gostando, assim, meio aos pouquinhos. Meu, que legal, então você ajudou muito, né, amigo, o Lucas, a entrar no meio. Super, super, eu ajudo até hoje, né. E tá de parabéns, que eu amo conteúdo real. Não, e assim, eu fiz um milhão, duas semanas atrás... Acho que foi. Aí ele fez festa, surpresa, ele compra bolo, ele compra bexiga, ele faz toda uma... Eu, 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 como eu falo, eu incentivo. Ótimo, e hoje você trabalha com internet? Eu incentivo. Não, hoje ele tá querendo transferir, porque a vontade dele... Fala você, né, enfim, eu intrometendo na sua vida. Eu adoro eu falar, mas eu gosto de ser falha, porque o pessoal fala que ele não deixa eu falar. Mas é porque eu gosto que ele fale, eu vou só complementando ali as coisinhas. Sim, eu também amo, eu só falo. É porque tem gente que é mais tímido, né, gente? Cara, mas isso é o casal perfeito, sabia? Porque se os dois fossem, igual você falou assim, não sei como que o Lucas me aguenta, isso é legal. Ele é paciente, você... Como ele me aguenta também. Mano, o Zé é super paciente, a virgida é agitada. É você. É, eu só apostei, o Zé e o Lucas. O Zé e o Lucas, esse tá super bem. Eu tô esperando o meu paciente. O Zé e o Lucas numa sala. O Zé e o Lucas tá assim. Quatro horas, só assim, vivendo a vida cada um. E você. E esse tipo de... Exatamente. É sobre isso, e tudo bem. Não, mas eu acho que essa coisa dos opostos realmente... Eu também acho. Não, e a gente é oposto em várias coisas, que no final é o equilíbrio. Tipo, sei lá, eu sou mais de estar e o Lucas não é mais de ficar em casa. Aí eu falo mais, ele é mais tímido. E agora a gente tá entrando numa coisa, né, que a gente vai entrando no equilíbrio. É, onde um vai cedendo pelo outro, né. É, ao mesmo tempo que eu tô saindo mais agora, tô dando uma chance, assim, pra... Porque eu era muito travado. Eu não era de sair mesmo. Fechado. Fechado, totalmente fechado. Sempre gostei de ir pra casa dos amigos, jogar um jogo, fazer as coisas. Eu tenho muita coisa em comum com a Camis. Eu tenho mais em comum com a Camis. Ah, então namora ela, gente. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Não, mãe, a gente se ensinou, né. Não, mas olha os opostos da trânsito. E aí... Justificando. E ele não. Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi ficando um pouco mais caseiro, eu fui ficando um pouco mais festeiro, assim. É o equilíbrio real, né, gente? Não, é igual, nesse dia que a gente foi pro Pedro Sampaio, um dia antes eu estava na casa deles e a gente estava jogando o joguinho no Playstation. Que foi uma delícia. E ficamos fazendo um burger em casa e jogando. Exato. Um dia depois a gente ia na balada no Pedro Sampaio. É, Pedro Sampaio. Isso é muito legal, amiga. Porque, olha... Eu amo dias não postáveis. Como assim? Tipo, a gente se encontra e não mostra que encontrou. O Rangel mora na rua de cima da minha casa. Então a gente se encontra praticamente toda semana. Quando ele não está viajando ou eu, né? A gente pega e encontra. A gente joga a África. Ou, velho, uma vez o Rangel chegou... Eu tenho balada na minha casa, né? Uma vez o Rangel chamou... A gente fez uma resenha lá em casa. Ele começou a chamar todos os amigos dele. Do nada tinha 30 amigos dele. Aí, eu falei assim... Minha bateria social acabou. Acabou, né? Aí eu só fui dormir, mano. Só fui dormir. Não despedi do Rangel. Não despedi de ninguém porque os senhores iam achar que eu ia estar mandando embora. Fui embora, meu filho. O Rangel não ficou. Eu fui dormir umas duas da manhã. Eu fiquei com muito, gente. O Rangel ficou até umas seis da manhã. Mas eu fui desligar. Aí no outro dia, a mensagem dele... Amiga, desliguei a balada toda, viu? Jogamos as latinhas fora. E é isso. Não, e eu falei, tipo, amei. Mas aí depois eu falei assim... Na próxima vez, se você me chamar pra sua casa e ir dormir, você não me chama.